Se eu não fosse tão preconceituoso, eu acho que eu não conseguiria fazer o trabalho que eu faço. Nós vamos conjugar verbos na primeira pessoa com um rapaz que é simplesmente o responsável pelo grupo dançando com a diferença. Henrique Amoedo. O principal objetivo é tentar mudar a imagem que a sociedade tem das pessoas com deficiência. O público tem que ser tocado pelo espetáculo e não pela deficiência. Eu preciso de bons artistas em cena e não me interessa se ele é deficiente ou não. Primeira pessoa, segunda-feira, 11h30 da noite e sábado, reprise.